Se você acha que precisa parar tudo para focar exclusivamente na formação de um time comercial, para só então ter vendedores batendo a sua meta da empresa todos os meses, você está perdendo energia e indo por um caminho que eu e centenas de outros empresários de TI sabemos que não é a direção certa para o seu negócio. Eu me chamo André Luiz e eu faria um evento online nos próximos dias, onde eu vou mostrar um caminho onde você pode montar um time comercial, ser muito mais eficientes com processos estruturados de vendas de software, especificamente montados por mim ao longo da minha carreira. Você pode inclusive começar agora fazendo o cadastro usando o link aqui desse vídeo. E você vai receber um bônus inédito que eu estou dando, que é um checklist completo para você em poucos minutos identificar qual da sua área as estratégias comerciais, marketing e marketing digital é mais calente de táticas que funcionam para as empresas de tecnologia. E a gente se vê lá dentro então.